E aí, gente? Boa tarde! Ô, gente! Eu vou falar com vocês uma coisa que eu tive uma alergia fortíssima, eu falei pra vocês, né? Aí, gente, uma vez, muito tempo, vai fazer um ano de vídeo, né? Então, tem muito tempo que eu fiz essa resenha aí. Deu certo pra mim, mais ou menos, né? Deu certo, mas deu certo. Então, gente, eu tô pensando aqui, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Aí, gente, eu deixei crescer de propósito um pouquinho. Um pouquinho, deixei crescer. Tô ótima, gente, ó. Não tem nenhuma alergia, ó. Quase que eu falo. Um tiquinho de óleo de coco. Acabou. Acabou meu óleo de coco. Não tem. Acabou, tá, gente? Acabou, gente, meu óleo de coco. Ah, nem vou comprar. Pro praxila. Pra lá também, se vocês quiserem. Tá? Pra lá. Pra lá. Ó, gente, é porque eu tô levantando, aí eu fico guardando. Desculpa, gente. Mas, aí, gente, óleo de coco é tão bom, né, gente? Olha aí. Olha, gente, óleo de coco, gente. Tirar aqui. É porque ele pra endurecer é um segundo. Ele pra endurecer é um segundo. Eu amo óleo de coco, gente. Ai, ai. Você sabe que disso tem pra queimar, é bom? Gente. Olha aqui. Só de coco. O açafrão. Isso é bom demais, viu? Engolir. Que nojo, que nojo, que nada. Tem nojo nenhum. Emagrece, gente. Como nojo, se emagrece. Hum. 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 Eu vou vim com o esterino aí, hein? Tô vim com o esterino caseiro. Óleo de coco. O coiso, açafrão, né? Agora voltaram pra mim o açafrão. Esse fica aqui. Eu falei que eu ia arrumar um vidrinho bonitinho e vou comprar, tá, gente? Um negocinho bonitinho pra pôr, tadinho. Porque esse aqui da cozinha fica lá embaixo. Você sabe disso. Você já conhece tudo. Você sabe. Você já sabe. Ai, meu Deus. Nívia. Gente, pra mim dá certo. O que eu faço? Pra mim dá certo. Uma vez vocês viram aí. Deu certo pra mim. Eu espero que dá certo. Ele não passa vergonha. Tem que ter um produto, gente. Que é bom pra tirar. Ótimo. É muito bom pra tirar. Se vocês quiserem comprar, eu não compro. Sabe por quê? Porque fede. O trem demora sair o fedor do corpo, gente. Eu detesto. Mas sai todos os cabelos. Sai tudo. Na rede vende. Só se você chegar lá. Aquele lugar que vende coisa de depilar lá. Tá? Não tô fazendo coisa de rede nem de nada, não. Eu tô falando que tem e sai mesmo. Mas é um fedor. Custa sair. Eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho de nível. O nível tá quase cheio, tá, gente? Eu adoro passar nível. Um pouquinho de nível. Ótimo. Ótimo. Aí, gente. Guardar. Isso aqui, lixo. Não pode usar mais. Acabou. Acabou? Não pode usar mais. Você vê a cor que fica, gente? Que estranha. Gente, essa franha é bom demais. Que é bobo diabético. Câncer. Pra tudo, gente. Prosta. Pra vocês aí, homem, ó. Que aí o médico não gosta. Que homem não gosta de um médico, né? Toma, gente. A safrão. Muita safrão. Vou fazer uma resenha aí da safrão. Vem agora. Aí, gente. O que vocês vão fazer? Se não dá certo, vocês não me xingam no comentário, não, hein? Pode mandar uma receitinha pra mim, tá, gente? Manda aí. Depois eu vou dar meu outro número, gente. Porque eu falei que a Oi cortou o meu. Tá? Eu tô devendo. Eu faço uma faxinha. O Roberto tá fazendo também. Bico. Aquele trabalho de portaria aí. Jardineiro. Ele só tá no jardim. O Bico não tá na portaria. Então, eu tô numa faxina. Tirou o meu número que eu tenho aí. O Céssio tem ele aí. 86545312. O outro eu ainda não gravei, mas vou pedir o Roberto. Acho que ia ter escrito. Vou passar pra vocês. Quem sabe se vocês querem me ligar. Quem sabe se quer conversar com o meu. Aí, gente, olha aqui. Eu não sei se vai dar certo. Da outra vez, deu. Mas se vocês quiserem comprar lá, esse negócio que eu tô falando com vocês, eu comprei uma vez pra nunca mais. Tô em fé de fé. Custa sair, gente. Custa sair, tá bom? Custa. Custa. Demora sair. Tá bom? Tchau. O cabelo tá aqui, gente. O cabelo tá todo aqui. Entendeu? Deixa eu molhar aqui. O budão tá pouco. A gente pegou o budão aqui. Tá bom? Mas eu tenho o budão que eu usei, gente. Ai, meu Deus. Igualzinho da pomada vaginal. Não sai na raiz. Mas pelo menos, gente, miniz um pouquinho, entendeu? Pra não ficar raspando. Miniz um pouquinho. É, diminiz um pouquinho. Entendeu, gente? Pra não ficar raspando. Tá? Diminiza um pouco, gente. Não que sai na raiz. É lógico que não sai a raiz. A raiz é puxando, com a cera. Cabelo aí. Os cabelos aí. Tá? Vocês viram aqui, que eu mostrei. Os cabelos. Tá? Ó, vou limpar mais pra vocês poderem ver. Não tem nada aqui. Vou limpar mais. Ó, tá? De algodão. Vou pôr aqui dentro, que eu vou jogar fora essa coisa aqui. Entendeu? Não sai na raiz, gente. Não precisa pensar que vai sair na raiz, que não vai. Tá? Não sai. Mas pelo menos, diminui um pouquinho, né, gente? Cresce toda a raiz. Cresce estranho, né? Geladinho. Olha, gente. Não dá alergia. Não tem cabelo nenhum aí. Não tem. Tá? Tudo aqui, ó. Tá bom? Vou usar isso aqui pra acabar limpar, que eu vou tomar banho, tá, gente? Só vim mostrar antes pra tomar banho. Tá bom? Ó. Ó. Tá? Tem nada. Passei pra aproveitar que eu vou tomar banho, então não vou ficar gastando algodão, porque eu vou tomar banho. Bom, gente, ó. Bom? Se vocês quiserem fazer, tenha vontade. Mas se vocês quiserem comprar também esse produto, que eu tô falando, ele sai mesmo. Ele sai mesmo. Tá? Inscreve no canal, deixa o seu like. Fica com Deus. Descrito tal. Obrigada, gente. Tá bom? Eu, gente, é... Agora eu tenho que comprar o de coco, não sei quando. Mas eu guardo os vidrinhos, tá? Eu guardo os vidrinhos. Eu não jogo fora, porque eu preciso guardar meus negócios. Eu volto aí, gente, com outra receitinha. Tá bom? Fica com Deus. Inscreve no canal. Olha, se vocês não têm alergia, eu sempre falo isso, olha, se vocês não têm alergia, dá safrão. Tá? Porque o de coco, impossível. Não vai dar alergia, né, gente? Tá? No nível, eu não sei, né, gente? Olha aí. Eu não tenho. Alergia de nível, não. Então, vocês olhem com a safrão, o safrão é ótimo. Eu vou trazer uma resenha dele aí. Tá bom? Fica com Deus. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau.